Fala galera do canal Clickbait com mais um vídeo de Resident Evil 4 Remake Dessa vez trazendo para vocês todos os tesouros da ilha Coletando os 24 tesouros do mapa do tesouro da ilha A gente vai ganhar o troféu Invasor E bom, os tesouros vão aparecer aqui no vídeo Na mesma ordem em que a gente pode pegá-los durante a campanha Na descrição vai ter o capítulo e o nome de cada tesouro que eu estou coletando, beleza? Vou deixar o vídeo rolando para vocês Quando for necessário eu volto para fazer algum comentário Vamos lá 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 O que diabos é você? 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 O que diabos é você?